Alô, alô, malta, pessoal e aficionado do Championship Manager 2001-2002, estamos aqui novamente para mais um episódio, a ver o que é que vai dar este próximo jogo com o Boa Vista para a Taça UEFA à segunda mão, ganhámos 2-1 no jogo anterior e vamos jogar agora ao Bessa e tenho aqui a equipa por fazer, então, Hugo Pinheiro, nosso guarda-redes principal, Nelson, lado esquerdo Milevski que já está amarelado, vamos ver se levar o Tambarelo não pode jogar na próxima fase, Risp no centro, West no lado direito da defesa, no médio defensivo, Zé Elias, obviamente, Guardiola, vai ser aquela equipa base que temos usado, não, não vai ser o Guardiola porque o Guardiola está lesionado e o Ambrosini não está inscrito, ah, que grande porcaria, então a gente vai fazer aqui outra coisa, vamos meter o Zé Elias a médio centro mesmo, vamos usar o Milevski a médio defensivo centro que ele pode jogar ali também e vou continuar a investir no Beto que até marcou uns bolinhos nos jogos anteriores. Quem é que eu quero para o lado esquerdo? Pedro Barbosa, Luís Filipe à direita, vou continuar a insistir com o João Pinto, apesar de ele não ter rendido quase nada nos últimos jogos, mas vou tentar insistir, só Madeira, Jardel que tem jogado e tem correspondido ao que é pedido. Adilson para substituto, vamos levar também o Quaresma, Kallström, Lichun Tzu, Nikolai e Tzigalko. E vamos a isto, e seja o que Deus quiser. Tenho estado a pensar bastante em relação aqui ao meu canal, agora só tenho trazido este tipo de jogos, ou melhor, este tipo de jogos não, apenas este jogo mesmo, o Championship Manager, ora bem, o agregado está 4-2 para nós, está bom, está bom, não mexe mais. Tenho trazido o Championship Manager, como eu tenho dito nos episódios anteriores, tenho tido imenso trabalho e basicamente isto aqui é simples, gasto 10 minutos a gravar, mais uns 5 minutos a editar e está feito. No entanto, tenho aí um Baldur's Gate para terminar a série, Resident Evil 8 também, e há muitos outros jogos que eu gostaria de trazer aqui para o canal, mas infelizmente não consigo, eu estou-me sempre a queixar disto porque pronto, é mesmo assim, a vida de adulto é isto. Está 3-1, com a vista que impressionou no primeiro jogo que fizemos contra eles, perdemos, foi a primeira equipa que nos venceu, e agora está a correr bem. Eu não vou tirar o João Pinto, não vou mexer com o João Pinto, vou se calhar pôr o Kallström, não, vou pôr o Ricardo Quaresma, que ele também, se salvo erro, também marcou, o Luís Filipe está a jogar bem, basicamente está tudo a jogar bem, eu não vou alterar ninguém, vamos continuar. Pode ser que a coisa continue no bom caminho, está a 6-2 o agregado, o Luís Filipe marcou o segundo golo, este jogo está arrumado, não há aqui nada que o Boa Vista possa fazer para conseguir dar a volta, o que me deixa bastante contente. O que é que eu posso fazer? Vou tirar o Pinheiro e vou pôr o Nelson, vou pôr o Adilson no lugar do Milewski, que o Milewski tem um cartão amarelo, e se calhar vou pôr o Mários Nicolai no lugar do Tomadeira. O Nicolai que supostamente seria o avançado que eu iria utilizar com mais regularidade ao longo da época, acabou por sentar, o Tomadeira agarrou bem o lugar, e também porque o Nicolai teve bastante tempo lesionado. Também passámos à próxima eliminatória, a seguir são os oitavos de final, quartos de final, quartos de final, vamos ver quem é que nos vai sair na rifa, o Leverkusen, uma equipa alemã, tem jogadores interessantes como o Zivkovic, o Novotny, o Placente, não sei se é assim que se diz, é capaz de dizer que ele é argentino, o Kirsten também, mas este já é velho. Schneider, também é bom jogador, e aqui acho que está o Balak ainda, exatamente. Também é um excelente médio. Vamos avançar, vamos jogar contra quem no próximo jogo? Braga fora. Eu se ganhar este próximo jogo contra o Braga, provavelmente vou começar a rodar a equipa com muito mais regularidade e começar a dar minutos àqueles jogadores que não têm tido assim tantos minutos quanto isso, que eu comprei para fazer em número, basicamente. Ora bem, o Guardiola voltou, o Nicolai convocado, ok. Isto aqui são os convocados para a seleção, já agora? Para a seleção de Portugal, João Pinto, Beto, Pedro Barbosa. Engraçado, o Beto quase não jogou a época toda. Então o Madeira não foi selecionado? Apenas 4 são permitidos. Ok, então não vamos jogar com o Cigalco, vamos levar o London. E quem é que a gente pode levar mais? Guardiola, como é que estás? Estás bem? Então vamos fazer o seguinte. Medio defensivo centro, vai Palio Mielewski, joga aqui este. Quem é o terceiro substituto? Ricardo Quaresma, Ambrosini, meter o Quaresma aqui no lugar do London. Isto já está aqui um bocado desregulado, eu gosto de ir isto por ordem de números. Mas pronto, vamos ver como é que isto aqui está. Alguém mais que eu queira trazer? Penso que não. Acho que está tudo, só tenho que pôr aqui o Mielewski no lado esquerdo. Ah, espera lá, Pedro Barbosa. Pedro Barbosa, vais para o banco, vamos pôr o Kallström ali no lado esquerdo. Quem é que está aqui mais aflito? Luís Filipe. Então vamos tirar o Luís Filipe também e vamos usar o Ricardo Quaresma. E vamos seguir viagem para Braga, a ver se conseguimos manter esta série de vitórias. Está ao Madeira, aos 4 minutos, logo a abrir o marcador. Também não esperava menos. Quem é que o Braga tem? O Brata. O Barroso também. O Barroso não jogou no Benfica. Não jogou, foi no Porto. 2-0. João Pinto, finalmente. A ver se ele consegue melhorar o seu... a sua moral. A ver se continua a render. Jardel, está ótimo. 3-0. Não podemos pedir mais. Por mim, acabava já assim. Não havia qualquer tipo de stress. Armando. Também jogou no Benfica. Acho que ele saiu do Braga para o Benfica, só não estou em erro. Isto há coisas que eu já não me recordo. Um jogo com mais de 20 anos. Já muita coisa... Já muita tinta correu. Quem é que a gente pode pôr? Vamos deixar o João Pinto lá na frente. Kallstrom está com 7. Ricardo Quaresma está amarelado. Vamos pôr o Luís Filipe, então. E vamos manter a equipa de maneira a que a malta não fique descontente por ser substituído logo ao intervalo. Normalmente eu gosto de fazer sempre pelo menos uma substituição ao intervalo. Tirar o que está mais fraco. Mas esta malta até tem correspondido. E... Ok, agora estava a ver se tinha a porcaria da mesa de mistura ligada ao computador e tenho. Se não, estava aqui a gravar à toa. Ora bem. Milewski converte um penalti facilmente e agora mais um. Ah, não conta. Quem é que a gente pode pôr? Olha, vou pôr o Beto já agora. Tirar o Tario West em um amarelo e vou pôr, se calhar... Quem é que eu posso pôr? Para o Nicolai. O Jardel está com 10, portanto não o vou mexer nele. E temos aqui mais alguns minutos ainda. Se calhar ainda dá para marcar mais um golo. E não, porque o Nicolai falhou redondamente. Portanto, isto está cada vez melhor. O título está cada vez mais próximo. Estamos com 70 pontos, com mais 23 pontos que o Porto. Portanto, está mais do que encaminhado para conseguirmos ganhar a Primeira Liga. Maldinha, já sabem, qualquer comentário ou sugestão podem deixar aí na área abaixo do vídeo. Deixar aquele like para ajudar o canal também. Se gostarem deste tipo de conteúdo ou de outros, que eu normalmente faço um gameplay de jogos mais direcionados para terror e RPG. Se bem que, por falta de tempo, não tenho investido muito nessa área. Mas, se gostarem do conteúdo, basta subscrever o canal, ativar o sininho e sabem quando é que eu coloco conteúdo online, que normalmente costuma ser diariamente. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem, malta. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os comentários que têm deixado por aí. Toda a malta que tem interagido comigo, eu respondo sempre aos comentários. Um forte abraço, até à próxima. Tchau, tchau.